Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. Vamos para a capital federal conversar com ele, o nosso especialista em política e economia, Gustavo do Vale, ele que chega com o seu comentário desta quarta-feira. Olá amigos, bem, ontem tivemos a eleição americana e estamos todos nós com a expectativa do resultado para ver quem vai ser o vencedor. Aliás, eu cometi o engano na segunda-feira quando eu disse que a eleição americana é sempre no dia 5 de novembro. Não, isso não é verdadeiro. A verdade é que lá na época da formação do Estado americano, ainda em 1800, 1700, 1800, por aí, foi estabelecido que a eleição americana acontece no dia subsequente à primeira segunda-feira do mês de novembro, exceto quando esse dia caiu no dia primeiro. Como a segunda-feira foi dia 4, a eleição americana foi nesse ano, no dia 5 de novembro. E a importância, sem dúvida nenhuma, é que os Estados Unidos é o maior comprador dos produtos industrializados brasileiros, que é aqueles que geram mais renda e mais emprego para a população. Então, tudo aquilo que acontece nos Estados Unidos afeta o Brasil, como afeta todos os países em desenvolvimento. Daí todo o interesse da imprensa brasileira pelo resultado das eleições. Vamos ver ainda. Hoje à tarde também, como nós dissemos no início da semana, o Copom decide. Todos os analistas indicam que efetivamente a taxa deve subir 0,5%. Só para vocês terem uma ideia mais clara dessa questão dos analistas, o relatório Fox de hoje já prevê uma inflação de 4,59 para 2024, ou seja, acima do teto da meta, e 3,10 de crescimento do PIB. E o mais importante para o Banco Central já prevê uma inflação de 4,03 para 2025. Então, tudo isso, sem dúvida, vai fazer com que o Banco Central suba a taxa de juros em meio ponto percentual na reunião de hoje à tarde. E na próxima sexta-feira vamos ver o IPCA. Sai o IPCA do mês de outubro e aí nós vamos ver efetivamente como é que está se comportando a inflação e quais seriam ou poderiam ser os passos do Banco Central na decisão da taxa de juros daqui para frente. Lembrando que, além dessa reunião que termina hoje à tarde, teremos uma outra no início de meados de dezembro, que será a última do ano, e aí a taxa mesmo deve fechar como previsto no relatório Fox em 11,75 no final do ano. Previsão para o ano que vem é de 11,50, o que mostra que efetivamente nós não teremos uma taxa de juros, redução da taxa de juros no ano que vem de uma forma, vamos dizer, de uma forma consistente. É bom preparar porque efetivamente teremos juros longos por um bom período. A vantagem é que o PIB continua em alta, o país está crescendo, o desemprego tem diminuído, como nós vimos na semana passada, e vamos que vamos. Por hoje é só, um grande abraço a todos e até a próxima.